A bola é dominada pelo time do LPU, lá vem Narvaez, trabalhando pela meia, prendeu a bola toda dele, gira pra lá, gira pra cá, toca mais atrás, toca e curta ali no Vega, deixa eu passar agora para a Cevazio, levantou, pegou ele na grade, era seu Baco, vai Baco, meteu a cabeça na bola, Baco! Gol, gol da LPU, Barcos, um lançamento do Cevazio na direita, a defesa do Fuso parou, ele invadiu, foi no alto, meteu a cabeça na bola e colocou uma redondinha no fundo do gol do Fuso Cesar, aos 12, 12 minutos da etapa, final, Hernan Barcos, número 16, emociona a galera da LPU, está com a Casa Blanca, não tem pra pra pra, não tem chororô, no lançamento do Cevazio, o Hernan Barcos emocionou, agora, 1, 0, a princípio eu via daqui o Baco, mas que estava em impedimento, não sei não, hein, Felipe? Pois é, Jota, posição muito duvidosa ali do Barcos, uma linda enfiada de bola do número 10, Cevazio, achou bem o Barcos ali, ele conseguiu a finalização perfeita no cantinho do Júlio Cesar, abre o placar no estádio Casa Blanca, 1, 0, vence LDU no momento da alteração, agora, sai 8, Douglas, entra o 25, Marlon Freitas, 8, Douglas, fora, entra o 25, Marlon Freitas, 1, 0, LDU, informando assim, saúde. E volta o time da LPU, Anderson Rúlio levantou, tocou pra trás, vai barcar, Cevazio atirou, marco! E volta o time da LPU, Cevazio, uma arrancada de novo, em menos de 2 minutos após o primeiro gol, aumenta Cevazio, camisa do 0, 10, aos 15, 15 minutos na etapa final, agora... 2, 0, Felipe Rodrigues. Mais uma falha de marcação da defesa do Fluminense, o Anderson Rúlio fez o que quis, ali pelo lado direito de ataque, tocou pra trás, o Cevazio, livre, livre de marcação, só empurrou o Júlio Cesar, nada pôde fazer. 2 a 0, LDU, no estádio Casabanca, informando o kit gratuito, saiba se você pode receber, ligue o 47, seja digital. O Fluminense, tem um escanteio pra cobrar a galera, lá vai pra bola, Gustavo Scarpa, quem sabe, é nessa hora, essa é a boa, é no escanteio, quem sabe, levantou o Scarpa, bateu o pingou na área de Lomarco! O Fluminense e Pedro, Pedro, São Pedro, escanteio cobrado, a bala que ficou na área, o Pedro esticou o pezão e colocou a redondinha, no fundo do gol do Narsarana, aos 41. 41 minutos da etapa final, é o gol da classificação tricolor, escapa o Pablo escanteio, e o Pedro, o São Pedro, e tipo o pezão e vira, faz o gol que o Fluminense precisa, não tem blá 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 blá, não tem chororô, na cobrança do escanteio, o Pedro emocionou, isso sim que é o Fluminense, tem pena não, Fluminense, tem pena não, Fluminense, ensaca, ensaca, Fluminense, chora a LDU, chora do colo do Fluminense, é por isso que eu digo, esse Fluminense, me emociona! Foi! Um! E o primeiro do Fluminense, que vai garantindo a classificação no gol do Pedro, foi além da minha emoção, o Helio Tocampus! O cruzamento feito pelo Escafa foi sensacional, na medida, teve um corta-luz ainda no lance, e o Pedro de primeira meteu a bola dentro do gol, vibrou tanto, comemorou, rezou, cantou, fez com ele, fez de tudo, tomou até castão amarelo, mas valeu o Fluminense! Obrigado!